Estamos aí de novo, esse é o Comendo a Bola número 2, nosso segundo programa. Estamos aqui muito felizes de estar compartilhando com vocês esse nosso papo descontraído sobre futebol. Queria de antemão agradecer o retorno que a gente teve pelo primeiro programa, o que nos deixa muito contentes aí, o reconhecimento, a interatividade que a gente pôde colher ao longo dessa semana, uma vez que soltamos o nosso primeiro programa. Então é isso, estamos aí de novo, temos muito papo aí, muito assunto, não sei se importante, mas assunto de futebol é sempre legal de bater, interessante. Perder tempo falando de futebol é uma forma gostosa de se perder tempo. Perfeito. Então... Pô, agradecer também, né Maurício, aproveitar, pelo menos as nossas redes sociais foram inundadas de mensagens. Eu tô agradecendo aí no arroba Titerix lá no Instagram, no arroba Rodrigo Titerix lá no Twitter. As redes sociais estão aqui embaixo, né? Não tá aí, né? Pô, muita gente falando super legal da nossa descontração, da nossa forma tranquila de comentar os assuntos, e mais, assuntos que não são comuns no dia a dia dos programas que estão por aí. Nós nascemos pra sermos diferentes, e pra tratarmos o futebol daquela forma que a gente gosta, com irreverência. Deus nasceu e botou o dedo na tua cabeça, que nem tem... É, com o Romário, com o Romário. Foi com o time também? Graça. É, vai lá e faz. Papai do céu, papai do céu me ajudou. Eu tenho uma piada do outro dó, mas não permite encontrar nesse momento do Romário. Continua. Vamos que vamos. Então, continuando, o papo de hoje foi um papo selecionado aí, nasceu a fórceps, né? Esse nosso conteúdo, mas ele basicamente diz respeito à nossa memória afetiva de cada um de nós sobre uma posição, talvez aí das mais destacadas, talvez não, sem sombra de dúvida, né? No futebol, que é a posição de goleiro. Então, coube a cada um de nós escolher três goleiros que tenham, de alguma maneira, marcado a nossa história no futebol, a nossa memória afetiva, enfim, algo que justifique a escolha desses goleiros, como os nossos goleiros preferidos. Então, vou passar a palavra ao ilustre professor Carlos Falkowski, e ele dá o pontapé inicial. Eu acho que eu só quero dizer uma aposta, que vem um alemão por aí. Presidente, o senhor, como bom conhecedor, sabe que a escola alemã de goleiros poderia ser citada desde a década de 30 e 50. Não vou fazer porque eu não assisti, só li sobre esses goleiros, perfeito? Só faltava de falar da década de 30 aqui. Não, não, Tony Turek na Copa de 54. De necessário. Simplesmente um goleiro que foi decisivo na famosa vitória da Alemanha Estetal sobre a Hungria de Puskas. Mas não é um dos meus três goleiros, perfeito? Eu vou começar com um goleiro de uma época muito importante, que é aquela época que a gente começa a ter noção do futebol. No meu caso, com influência total do meu saudoso pai. Que é o período, no início dos anos 80, 1981, 82, 83 e ali por aí. 82, ano de Copa. Exato. E aí que eu queria chegar. A minha geração, creio que meus dois amigos aqui também fizeram aquele álbum de figurinhas ping-pong, chegasse a fazer, fizesse também, Presidente. Com certeza. Então. Possuo o álbum completo. Eu? Tens que trazer aqui no programa pra nós mostrarmos pra nossa audiência. Oportunamente. Eu tenho o meu, tá bem judiado e não tá completo, mas enfim. Um desses goleiros, inclusive de um país que não existe mais, me marcou bastante. O goleiro da União Soviética, Rinat Dasaev. O Dasaev, inclusive, principalmente por causa da estreia com o Brasil, né? Ele pegou quase tudo, né? O Brasil ganhou de 2x1, de virada, né? Gols de Éder e Sócrates. Bem observado. Antes o doutor Valdir Pérez do Brasil tinha comido um peru. Péssimo. Por mais que o Maurício tenha um apreço pelo goleiro Valdir Pérez, respeito a opinião do amigo, mas o tema é o Dasaev, né? É o teu goleiro. Isso, né? O meu goleiro. O Dasaev é assim, ó. Veloz, assim, ágil, destemido, corajoso, saía, tomava tranco de zagueiro, beck e me marcou muito, né? Jogava em algum momento, não nessa Copa, mas depois ele jogou com a camisa amarela. A União Soviética fez a final da Euro de 88, perdeu. Na época ainda podia chamar de Holanda. Tu sabe que é uma curiosidade? Eu sempre achei que o Dasaev, na minha memória afetiva, o Dasaev usava a camisa preta em homenagem ao Yashin. Em algum momento ele usou também? Não me recordo. Eu sei que nessa Copa... Azul com preto. Azul, azul, marinho e 82. Mas a preta não é, né? Porque o Yashin também foi um. Sim, Yashin é daqueles goleiros da época que a gente não viu exatamente jogar só. 50, 54 também, né? 60 e poucos, né? Enfim, a gente só viu imagens perdidas, né? Mas o Dasaev tem que ser mencionado, né? Marcou não só pela figurinha, pelo estilo dele destemido, né? E por estar em uma fase em que eu comecei a tomar esse gosto pelo futebol... É a idade, né? 82, nós estamos falando que estava com 9 para 10 anos, né? Perfeito. A tua memória do Dasaev tem isso. A minha memória do Dasaev remonta, então, à Copa de 82, 86 e também à Euro de... 8x8. 8x8. Sim. Salvo engano, foi ele que levou aquele gol do Van Basten. Exatamente. Um lindo gol do Van Basten. Um gol mais bonito. Direita no alto, assim, lindo gol. E o Dasaev, me decepcionando, ele não vai com o braço, ele vai só com a cabeça, assim, olhando. Era defensável aquela bola? Caralho sem furo maravilhoso. Teríamos que fazer uma análise retrô desse lance. Mas, enfim, a minha memória do Dasaev são dessas três competições internacionais. E aí, te pergunto... Não tenho conhecimento. Quais clubes o Dasaev jogou e se destacou? Ele teve destaque forte no Spartak de Moscou, né? Um dos principais times da capital russa, né? E depois jogou há um certo tempo, não muito, no Sevilha da Espanha. Três anos. Três anos, presidente. Então, são os principais clubes da carreira dele. De 88. Tenho nenhuma lembrança dessa passagem do Dasaev por clubes, né? Difícil a gente acompanhar futebol europeu naquela época. É, porque nós estamos falando que cortina de ferro... Futebol raiz também, né? Não era o futebol de hoje. Retomando o assunto do episódio 1, né? É, é uma situação diferenciada. Se eu puder falar... Toca a ficha, presidente. Cara, eu tenho uma memória... Nós não estamos falando só de bons goleiros, excepcionais goleiros, mas, como o Maurício bem colocou, são goleiros que marcaram a nossa vida de alguma forma, com uma memória afetiva, às vezes o próprio nome marcou. E eu era muito jovem também, em 82, quando assistia à seleção inglesa, ter Peter Shilton em sua camisa amarela. Jovem não, criança, né? Ah, eu tinha meus 10 anos, 9 anos. Criança. Dedo no nariz ainda. Criança. Certeza. Mas já fazia muito gol. Sempre foi. Não perde a oportunidade. Não perde a oportunidade. Shilton me marcou muito aquela Copa. Mesma Copa? A mesma Copa de Dassaiev, a mesma Copa de Valdir Pérez. Arzu. Nikono. Nikono por Camarões. Schumacher. Vários outros... No Brasil é Schumacher. É. É, Schumacher. Deixa quieto. Agora é a minha vez de falar. Então, o Shilton marcou muito, né? Fez uma boa campanha pela Inglaterra. A gente não acompanhava muito o futebol inglês, mas eu gostava de procurar algumas coisas, de ler algumas coisas. E... Engraçado que anos agora, há poucos anos atrás, o Leicester... Leicester. A pronúncia parece-me que é Leicester. Não, mas é Leicester. Não, se escreve Leicester, mas eu já escutei... A pronúncia é Leicester. Fica comigo. Galera que gosta de Premier League. Se tu manja do alemão, eu manjo do inglês. É um que foi campeão recentemente, que o seu dono acabou morrendo num acidente de helicóptero saindo do estádio e tal. Tailandês, se não me engano. O Shilton começa na década de 70 a jogar nessa equipe. Depois vai para uma tradicional equipe inglesa que recentemente volta agora para o ano, esse ano que vem, para a Premier League, para essa temporada de 2012. Nottingham Forest. Nottingham Forest. Campeão europeu. Sim. Estava na segunda divisão do país. É um atleta... Na época do título europeu? Não entendi a pergunta, Manos. O... O Nottingham foi campeão europeu, se não me engano, nos anos 70. Não, ele não estava lá. Ele foi para o Nottingham na década de 80. Ok. Não, ele não era o goleiro do Nottingham na... O Shilton é isso. Não, o Shilton vai para o Nottingham a partida... Não, a pronúncia correta é Nottingham. Tem a linguinha aqui. Essa eu vou aceitar. Nottingham Forest. Entendeu? Então, ele vai na década de 80 e aí vai para a Copa, fica seis ou sete anos no Nottingham, e depois vai para outros químicos e termina a carreira, se não me falha a memória, no West Ham. Tá? Então, assim, ó... É um goleiro que marcou, talvez não por grandes defesas, por grandes atuações, mas sim, ó... Pelo estilo de defesa e mais longevidade. Ah, tirou a palavra aí, o Ides e longevidade. Um jogador longevo que foi aos 41, numa época bem antiga do futebol, onde os nossos atletas paravam mais cedo por lesão, por várias outras coisas. Hoje, a tecnologia, a medicina, faz com que os nossos atletas sejam mais longevos. Para mim, Shilton marcou muito a minha infância. É a memória afetiva que eu tenho de um grande goleiro, de um país que nos presenteou com aquele esporte que nós amamos, que é o futebol. Há controvérsias... Vai dizer que foi a China. Os escoceses têm histórias seríssimas, porém, novamente, referência Nutella raiz. Os escoceses não têm a mídia que os ingleses têm. Só um outro parênteses... Esporte bretão não é bretão, cara. Não é. Para variar o professor nos corrigindo. Não, não. Só para variar. Eu gosto de fazer inserções com base histórica. Sim. Goleiro, só uma coisa que não é novidade para ninguém, inclusive. Goleiro, tem longevidade maior, ok. E uma observação, o Shilton jogou até a Copa de 90 na Itália, na qual a Inglaterra vai até a semifinal. O jogo foi 1x1 com a Alemanha, ocidental ainda, e tem disputa de pênalti. E ele não pega nenhum pênalti, infelizmente, para os ingleses. Faz parte? É, é do jogo. O pênalti é 99% a botar para dentro. Esse é um outro tema polêmico que não será para agora. Capelari, tem goleiro aí na tua lista? Tem algum goleiro internacional? Só botinudo de ataque. Não, eu vou manter, digamos aqui, a régua na Copa de 82. E não era até um dos goleiros que eu tinha escolhido para falar aqui, mas eu vou falar dentro desse contexto, até porque ele foi citado aqui. E é o falecido goleiro Valdir Pérez. Eu queria trazer mais do que a questão da memória afetiva em relação ao Valdir Pérez, porque é o goleiro do São Paulo, que é o meu time, então era o goleiro da minha infância. Opa, tivemos uma revelação. É, o meu time. É o meu time. É o primeiro a revelar ser um clube aqui. E o Valdir Pérez, eu acho que ele carrega um estigma que é muito comum ao brasileiro, que é o culpado. Barbosa em 50. Barbosa em 50 de forma bem injusta e muito pior. Mas o Valdir Pérez já num período de mídia e também que tinha toda aquela rivalidade entre Rio e São Paulo. Então, porra, se o cara falhou e o cara era de São Paulo, os cariocas vinham em cima. Se o porrozico depois perdeu o pênalti... Então, aquele bairrismo que hoje, de alguma forma, pela questão da comunicação, de alguma forma está dissolvido para o bem do futebol e da comunicação. Mas é mais na questão de fazer um reparo, porque pouca gente sabe que o Valdir Pérez participou, ele esteve presente em três Copas do Mundo. em 1970... Não, era o Leão, o Leão, o Ado e o Félix em 70. Em 74, 78 e 82. Titular apenas na última, ok. Titular na Copa de 82, digamos assim, na esteira do sucesso daquele time de São Paulo, dos anos 80. Sim, São Paulo era uma seleção no início dos anos 80. E o Valdir Pérez acaba ficando marcado por esse lance, que hoje, se puxar alguém... E o cara vai dizer, o Valdir Pérez... Já fala do lance do jogo com a União... Exatamente, exatamente. Gol, jogador, pau, pau. Ele vai aqui, a bola parte, vai, ele vai mão na bola. Vai muito mal. Vai mal, é um frango. É um frango. É um peru. É um frango, só que... E o restante da Copa, tu achou que ele foi muito bem? Eu acho que ele desempenhou papel dentro do nível que a seleção brasileira jogou. O jogo contra a Itália, na verdade, ele não teve uma responsabilidade, eu acho. Não acho que passe por ele. Tem que ser no gol, pelo amor de Deus, não tem condições, o cara tá sozinho. Tá. Muito... O centroavante lá, o Paulo Ross, tá sozinho na frente dele. É, eu acho que é mais... Aí é uma falha do Júnior. Júnior é mal posicionado. Mal posicionado. Concordo. É, focando no goleiro, que é o objeto do nosso assunto, então, na realidade, justificando a minha escolha, primeiro, pela questão da memória afetiva, e segundo, um reparo, que eu acho que é uma questão... Reparo histórico, diríamos, né? De injustiça pra um goleiro que teve uma carreira tão longa ficar marcado, estigmatizado. Por um jogo, né? Por um jogo. Eu vou até te ajudar. Por um frango. Eu sei que na disputa de pênaltis do brasileiro de 77, ele conseguiu abalar vários jogadores do Atlético Mineiro. Tu deve saber quantos pênaltis o Atlético errou naquele dia. Errou. Três. Três. E ele parece que gozava dos caras e brincava. Ele passa a mão na bunda do Márcio. E dá certo, e o São Paulo é campeão brasileiro, então, pô... Sem defender nenhum... Vai dar fora, né? Vamos dizer que o São Paulo foi campeão brasileiro por causa de uma passada de mão na bunda? Também. Também. É. Interessante. E o Chicão dando butinada no meu caminhão. Não batia nada. Também. Esse não batia nada. Goleiro. Goleiro. Volta pra mim. Volta pra mim. Goleiro. Agora vem o alemão. Não, vamos deixar, porque o alemão tá em atividade aí, todo mundo já deve saber. E aí, inclusive, admirar, né? Mas eu vou pro meu segundo goleiro e, de certa forma, é um goleiro brasileiro, né? E que eu achava, assim... Uma das qualidades que eu acho que um goleiro tem que ter é a frieza. E esse goleiro era incrível, né? É o Dida, né? Jogou no Cruzeiro, Corinthians... Dizem que ele não sorri. É, ele, assim, era um exemplo de jogador, não é só goleiro, em que tinha o sangue frio necessário pra que as coisas tão pegando fogo ao seu redor e o cara ali. Tirando aquela agressão que ele não sofreu e caiu no chão, o resto tá tranquilo. Não, é verdade. Quando foi isso? Teve. Me recorda. Milan e... Pra variar, as pessoas perdem, às vezes... O goleiro do Milan, ele era goleiro do Milan, o cara passou por ele, nem tocou nele, joga no chão, como se fosse uma agressão. Não me recordo agora, teria que consultar, mas foi uma situação bizonha, talvez a única. Mas engraçado, como isso marca, né? É estranho, né? Mas ele é marcado, caracterizado por isso... E por um dos maiores pegadores de pênalti, né? Se adiantava um pouco, não gosto de ser muito crítico, mas era uma época em que... Porque o senhor se adiantava muito também. Não, eu ficava com os pés em cima da linha, né? Mas o Dida tava numa época em que... Não é desculpa, né? Qual foi a melhor fase dele? Corinthians? Acho que no Milan, né? Olha, eu tenho uma lembrança da semifinal do Campeonato Brasileiro de 99, em que o Dida é decisivo e pega dois pênaltis do Raí, que era um bom batedor de pênaltis, no mesmo jogo. E esse jogo termina 3x2 pro Corinthians e o Corinthians passa pra final. Incrível. Do Brasileiro pra depois ganhar do Atlético Mineiro, né? 99. 99 e Atlético. Isso aí. 98 foi do Cruzeiro. Dois pênaltis no mesmo jogo. Ele era o reserva do Marcos, né? Em 2002, né? Sim. Uma pena, né? E o Sênior, o terceiro goleiro, né? O Sênior, o terceiro. Eu acho... Uma pena a carreira dele. Ficou sem exatamente uma Copa jogada, né? Tem mérito, tem. Tem mérito. Tá lá. Tá no elenco, tá no grupo, né? Tem campeão mundial. É que em 2002, o goleiro, como se diz, é posição de confiança do treinador, né? É, e o Marcos teve... E o Filipe Bom tinha o Marcão como um cara de confiança dele, né? Exato. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Dida merece essa menção. Não sei se vocês concordam. Não, o Dida merece. E tanto quanto o Dida merece o meu segundo goleiro, não em ordem, que é um brasileiro agora, que marcou muito, talvez tenha sido um dos maiores pegadores de pênalti também do futebol brasileiro, que é o senhor Cláudio Tafarel. Tafarel. E nós tivemos, ficou estigmatizado com aquela narração do Galvão. Sai que é tu, Tafarel. Como se ele não saísse, ele saía bem de bola. Saía relativamente bem. Ele é talvez uma das maiores falhas da nossa escola de futebol, de goleiro, é a saída de bola. Ele talvez tenha sido um dos melhores em saída de bola. Fazia excelentes defesas. Dida também era bonita. E se vê hoje um reflexo nos nossos goleiros atuais, Ederson, o Everton e o Alisson, que são treinados por eles. E as declarações desses três dizem que o cara é absurdo em relação ao treinamento de goleiro. A tu acha que os goleiros da seleção brasileira vão falar uma vírgula de errado sobre o seu treinador de goleiros da seleção? Outros que passaram lá fazem o mesmo comentário. Não, outros que passaram lá fazem o mesmo comentário. Eu acho que a grandeza do Tafarel não passa exatamente por isso. Não precisa. Ele é um baita, foi um baita de um goleiro. O senhor não desdém porque jogou no time que não é o seu time. Não vem com isso, com o clubismo, que o senhor não gosta do colorado, embora esteja usando vermelho e branco, o que é só por causa da nossa Polônia. Mas assim, na minha concepção, ficou marcado muito o Tafarel, pelas copas que jogou. Principalmente em 94, né? Vamos lá. Campeão brasileiro. Campeão mundial. Campeão mundial em 94. Em 98 na semi contra os Países Baixos. Exatamente. Bom, naquela época não era o Países Baixos. Naquela época Holanda. Hoje Países Baixos. Pessoal, Países Baixos. Senão o professor fica bravo. Naquela época podia falar Holanda. Então assim, ele mostrou muita qualidade. Então assim, é um cara que marcou o meu, a posição de goleiro pra mim. Não só tu, porque tenho certeza que boa parte do pessoal também. E se você concorda comigo, dê o seu like aí, siga a gente e me faça o seu comentário. Eu tenho duas coisas a falar. Pode ir, Maurício. Não, eu tenho uma lembrança do Tafarel, da Olimpíada de 1988. Boa. Ceúl. Ceúl. Um goleiro decisivo, acho que na classificação do Brasil, para as finais. Para a final contra a Alemanha ocidental, nos pênaltis. Exatamente. E evidentemente, em 1994, Tafarel praticamente finaliza o campeonato nas mãos dele. E você sabia, Maurício, que naquela final de pênaltis, nós estávamos enfrentando o maior pegador de pênaltis da história? O Paiuca? O maior pegador da história. O cara que pegou mais pênaltis durante jogos na história. Isso é estatística. Recebi na semana passada o maior pegador de pênaltis. E o maior pegador de pênaltis na história é Gianluca Paiuca. Pela proporção de chutados e defendidos. Interessante, né? Só pode ser por isso. Não tem outra forma de medir. Absolutos. Números absolutos. É ruim de matemática ainda por cima. Por isso que ele fez outra coisa. O cara bateu 10 pênaltis. Não, querido. Vamos entrar nesse debate. Tu vai perder. Tá bom. Continua a tua memória afetiva. Não, mas a gente está falando do Tafarel. Voltando ao Tafarel. Eu lembro de uma passagem do Tafarel, não muito gloriosa. O Tafarel toma um frango também. Brasil e Bolívia. Brasil e Bolívia. Acho que Copa América ou eliminatória. Primeira derrota 2x0. Primeira derrota o Brasil. O Brasil perde para a Bolívia na história. E ele come um... Classificatório para 94. Um peru. Um frango. A bola vem da esquerda e ele vai pegar aqui e coloca para dentro. Coloca para dentro. Uma infelicidade, mas evidentemente como... Todo grande golor tomou o peru. Exato. Não foi a primeira vez que ele tomou esse gol. Pessoal que acompanha a dupla Grenal. O Jorge Veras fez um gol no Grenal no Beira-Rio, que é similar. Ele vai pegar a bola rasteirinha, ela vem fraca, rente a linha de fundo. Ele vai se abaixar a bola, passa no meio das canetas e é gol do Grêmio. Jorge Veras que depois joga no Criciúma. E será que... Antes. O Criciúma vai para o Grêmio, é isso? Só concluindo para trocar do assunto do Tafarel, ele também tem um lance. Se tu citasse um lance do Dida, o Tafarel quando estava no Atlético Mineiro, teve um lance que, se não me engano, no velho Independência, tenho certeza, em que ele agride um jogador, que o cara ia dar um drible nele, ele ia dar um pontapé no cara sem bola, bem feio. Vocês vão achar na internet esse lance fácil. E sem clubismo, apesar de eu ser torcedor do Grêmio, mas... Mais uma revelação. Não, ele não conseguiu ganhar nenhum campeonato gaúcho durante o tempo que ele ficou no Internacional. O Grêmio ganhou todos os títulos estaduais. Mas aí futebol não é só um jogador, né? Futebol é coletivo, né? Então não é que seja culpa do Tafarel, mas está no currículo do Tafarel. Vou eu agora? Não, Maurício. Não, mas o senhor sempre tem pressa, né? Não, é me perdi. É a vontade de falar é maior do que eu. Eu gosto de goleiro é um assunto que me apetece. Eu vou colocar aqui, então, meu segundo goleiro. Questão, novamente, de memória afetiva. Esse é um goleiro para poucos. Lá vem um goleiro para poucos. Esse é um goleiro para poucos. E é um goleiro que, muito provavelmente, a maioria não vai lembrar. Mas o goleiro que jogou no Esporte Clube Recife... Galera de Pernambuco. Desenterrou. País. Agora explica que País é o nome dele. País é o nome do goleiro. Não sei o nome completo do País, mas tenho a lembrança do País por dois motivos. Figurinha e um time de futebol de botão que eu tinha do Esporte Recife, da Gulliver. E o goleiro era o País... Nem existe mais a Gulliver. É, provavelmente, não é. O futebol de botão, esse futebol de botão, brinquedo, está morrendo. Mas o senhor tem vários, né? É, mas o futebol de botão, pô, é uma cultura inesgotável, né? E daí vem a minha memória afetiva do goleiro País. Porque eu acho que, assim, a questão do futebol, ela ultrapassa o bom goleiro, o mau goleiro. Então, eu tenho esse apreço pelo lado lúdico do futebol. Então, porra, a camisa do País cinza, com aquele escudo maravilhoso do Esporte Recife... Talvez um dos mais bonitos do futebol brasileiro. Um escudo muito bonito. Eu tenho certeza que tu não viu nenhum jogo do País. Mas tu justificou muito bem... Como não, calma, como é que tu vai julgar isso? Não, o Esporte, na década de 80, vai tu assistir jogo se tu morasse em Recife. Morando no sul do Brasil, tenho certeza que tu não morava. Eu não morava no sul do Brasil. Onde é que tu morava na década do... Depende do ano. O senhor diga o ano que eu te digo... É, primeira metade da década. Florianópolis, talvez? Morei em locais diferentes. No Nordeste? Nunca. Não tive esse privilégio. Mas é o seguinte, o País, ele... Não saberia dizer nem por quanto tempo ele foi goleiro do Esporte. E acho que depois do Esporte, ele foi para o América do Rio. Melhorar as chances, né? Então, eu acho que... Demória efetiva. Passa por isso. Justificou bem. Legal. Tu não vai julgar a escolha dele, né? Não. Ah, tá. Graças a Deus. Não tenho mínima... Não fiz uma crítica, mas eu procurei me posicionar, né? Pô, década de 80, o goleiro do Esporte. Cara, acho que o primeiro... A década de 80 não é onde o Esporte ganhou seu primeiro título nacional em 87? Mas não com o país. E não me recordo... Passava jogo, acho que num outro canal, fora aquela rede mais famosa. Então, era raro... Era raro tu assistir Jogo do Esporte. Isso que eu quis dizer. Nada contra o Esporte, até. Não, eu tava esperando que o senhor viesse com aquela piadinha, né? Que país é esse? Falhou, né? Falhou, se preparou bem. Desculpa aí. E aí, terceiro goleiro? Eu primeiro. Claro, né? Sequência? Enfim. Terceiro goleiro é aquele que não joga, né? É. Não, mas esse joga. Cara... Assim, pessoal, é... Pô, 2022... Última Copa dele. Vai ser a última Copa. O cara tá em atividade. O cara é absolutamente um monstro. Na tua opinião. Não, na minha opinião e não é de muita gente, né? Não, é consenso. É quase consenso, é verdade. O pessoal cita outros nomes, né? Enfim. Mas Manuel Neuer, né? O goleiro atual do Baio de Munique, já faz um tempo da seleção da Alemanha. É impressionante. Recentemente, a Alemanha ganhou da Itália, na Nations League, por 5 a 2. E apesar do placar elástico, ele teve trabalho, né? Fez lances, assim, incríveis. O que vai dar dele hoje, professor? 36, 37? Talvez mais uma Copa, hein? É difícil, é difícil. É a última. A Alemanha tem bons goleiros. Quem é o substituto dele? O Ter Stegen é considerado o segundo goleiro, mas, enfim. Joga no Barcelona, né? Não é um time no campo. É, eu não gosto muito porque eu acho que o Barcelona, ele tem muita ajuda. Muita mídia atrás, né? Tá, volta com o Neuer. Vamos voltar. Foram vocês que perguntaram. Só, continua. Pessoal, o Neuer, se você buscar desde toda a carreira, desde o Schalke 04, onde ele foi revelado, jogou Copa 2010, 2014. Naufragou junto com toda a seleção alemã na Copa de 2018 e agora vai pra Copa do Qatar em 22. O cara... São cinco copas, é isso? Vai fazer a quarta. Assim, saída de bola, domina com o pé, por cima, por baixo, reflexo. Líbero. Líbero, tudo. Assim, o cara é impressionante, é impressionante. Assim, é um prazer ver o cara jogar, pra quem gosta de futebol. Defesas em momentos cruciais do jogo. Obviamente, alguém pode estar pensando, ah, mas o Neuer falhou, não sei quanto. Óbvio, né? O Neuer defendeu um pênalti do Rogério Senne em 2013. Torneio na... Suruga. Copa Audi da vida. É, é um torneio na Arena Alianza Munique, né? Enfim, é... Qual a melhor fase do Neuer ao longo da carreira, na tua opinião? 2014, né? O Bayern Munique campeão europeu e a Copa que ele fez aqui no Brasil, né? Ele não tomou nenhum gol e o Brasil tomou sete, né? Não, ele tomou um gol do Oscar. Inclusive, ele fica indignado quando o Brasil faz o gol de over. Ele xinga ali o Boateng, na zaga, os caras que estavam ali. Tipo, ele não queria, né, cara? O jogo de Copa do Mundo, ele... É, 7x0 teria sido mais digno. É. É, eu queria lembrar esse jogo, a atuação dele contra a Argélia, no jogo no Beira Rio, em que a Alemanha jogou com a marcação bem adiantada. E ele jogava de... E ele jogou mais adiantado que o normal. Ele fez interceptações de líbero quase todas perfeitas. Quanto foi esse jogo? 2x1 suado. Eu me lembro da... Na prorrogação dos dois gols. O gol da Argélia foi no último lance do jogo. A Alemanha fez 2x0. Salvo engano, assistimos juntos esse jogo no Rio de Janeiro. Não. Não? Tá se confundindo. Não era eu. Era um outro golzinho. Teve na Copa, no Rio. Mas não vi esse jogo contigo. Então, qual foi? Alemanha e Gana? Alemanha e Gana, a gente tava transitando no Leme. 2x2. Isso aí. Isso aí. Eu tenho essa lembrança do vosso sofrimento na Copa de 2014. Esse jogo da Argélia foi difícil. Antes do êxtase. Antes do êxtase. Porque, assim, favoritismo e tal. A Argélia tinha ganho da Alemanha na Copa de 82. Mas é braço. Só que esse jogo foi duríssimo. E o Neuer. Gol do Schirle, o primeiro. E o Ozil. E aí a Argélia fez o... Essas pronúncias alemãs são espetáculos. Schirle e o Schirle é aquele restaurante no Leme maravilhoso. Onde se come um cherni espetacular. Prontos do mar. Schirle fez dois no 7x1. Entrou no segundo tempo. Não avisaram que era pra baixar o ritmo. O seis e o sete foram do Schirle no Mineirão. Mas, enfim. Manuel Neuer. Presidente, fecha aí o ciclo. Eu comecei com uma memória afetiva de Copa do Mundo. Depois entrei, talvez, pra mim, um dos melhores goleiros que eu vi jogar. E volto pra uma memória afetiva aí, local, regional. Muita gente que tá nos assistindo talvez não tenha ouvido falar. O pessoal que não é de Santa Catarina. Não vai saber. Mas que saibam que estamos gravando direto de Dubai, né? Embora a gente tenha raízes no estado de Santa Catarina. Na capital de todos os catarinenses. E em outros lugares, né? Mas diretamente de Dubai, né? Eu tenho uma memória afetiva e gostaria de homenagear nesse quadro uma pessoa com quem eu trabalhei também, né? Tive a oportunidade de trabalhar enquanto diretor do clube. Foi um goleiro... Mediano, vamos lá. Mediano, hein? Talvez mediano, mas um goleiro que marcou... Tu já sabe? Ele já me confessou. Mas é um goleiro que trabalhou muito. Um grande preparador de goleiro atualmente. É uma pessoa... Melhor que o Tafarel na seleção. Não, não. Vamos lá. Vamos comparar as pessoas. E assim, eu queria homenagear o Peçanha. Olha aí, que legal. Foi o protagonista de alguns resultados ruins. Algumas goleadas. A fase do clube era ruim, né? A fase do clube era ruim. Mas nunca deixou de se abalar. Teve um jogo em que apareceu um uruguai no lugar dele chamado Clemata. O cara fez dois jogos para substituir ele. E ele voltou a reassumir a posição. Foi um goleiro de muitos anos que atuou no Figueirense. É uma pessoa sensacional. Teve suas falhas? Teve. Foi contestado, mas sempre trabalhou. Correu atrás. É uma profissão que não é fácil ser goleiro. Eu estou sofrendo isso hoje na pele, em casa. Não preciso externar aqui, né? Mas até porque o Moís não gosta que a gente fale coisa pessoal. Mas meu filho escolheu ser goleiro. Meu filho escolheu ser goleiro. Então, a gente vê o sofrimento, o trabalho que o goleiro tem. O dia a dia do goleiro. Incansável. Pô, trabalha o jogo todo. Toma um gol e é culpado da derrota. E as outras quatro, cinco defesas maravilhosas são esquecidas. Então, eu queria dizer assim. Peçanha norteou a minha infância futebolística na década de 80 e 90. É uma pessoa que eu tenho o maior respeito enquanto atleta, enquanto profissional de preparação. Muito correto. E talvez não seja o grande goleiro do futebol catarinense. A gente teve outros aí. E da história do Figueirense, não? Eu vi hoje Luiz Carlos, eu vi o Wilson, eu vi... Luiz Henrique. Tiago Volpe, Luiz Henrique. Edson Bastos. Edson Bastos. Edson Bastos, eu já citei. Então, grandes goleiros que participaram da vida. Mas eu acho que Peçanha é uma figura que teve a sua estigmatização por algumas pessoas. Mas que merece a menção honrosa por ter, sim, permeado a nossa infância, ser a nossa adolescência praticamente, por ter se dedicado, ter sido, como diria um velho amigo eu, sujeito homem quando estava embaixo dos três paus. E de que época, a que época jogou o Peçanha no Figueirense? É, da final da década de 80 até 90 e tanto. É isso, sim. Depois do Braulino, né, Luiz? É, depois do Braulino. Braulino, Braulino, grande goleiro também. Figueirense teve vários goleiros bons, né? Vamos fazer um programa especial sobre o nosso grande Figueirense aqui. É, hoje eu estou homenageando o nosso Atlético Nacional de Medellín. Clube simpático. Simpaticíssimo, né? Entregou, né? Deu de bandeja, premiou a nossa Chapecoense com o título de... Enfaça daquela tragédia que aconteceu. Justamente. Agora, Maurício... O Capelari vai fechar com o terceiro goleiro. Então, pô, o meu terceiro goleiro é um goleiro que eu escolho não só pelo seu sucesso dentro do futebol, seu êxito, suas conquistas, mas um goleiro que eu acho que todo brasileiro curte, gosta, né? Tem um apreço pelo goleiro Marcos do Palmeiras, que além de todo o sucesso que teve na carreira, é um cara excepcional. Sincero. Um cara sincero, um cara engraçado pra caralho. Figurado. Faz falta no futebol gente como o Marcos, né? Hoje, cada vez mais difícil. Fala o que pensa, né? Fala o que pensa. Fala o que pensa... Sem debochando. Exato. Aquele cara que jamais teve um media training, que hoje é muito comum, né, cara? Então, eu puxo o Marcos aí como um cara fantástico. Quem sabe um dia ele não vem aqui no Comendo a Bola falar com a gente, né? Inclusive, pelo que eu tô sabendo, ele tá a caminho já do Comendo a Bola. Mas o Marcos, porra, esses tempos eu tava vendo uma entrevista dele. Não vou lembrar agora exatamente o jogo, mas o Palmeiras tinha tomado seis, ou seis a zero, ou seis gols de diferença num jogo eliminatório. E ele falou, porra, os caras podiam ter me avisado que ia ser essa coisa ridícula, que eu nem teria nem entrado em campo, né? E aí o repórter pergunta pra ele, porra, mas e dá pra reverter e tal? Aí ele falou, não, lá os caras vão correr, porque a torcida tá lá, então os caras vão ter que correr, mas nós não ganhamos nenhum jogo de seis a zero, não vai ser agora que nós vamos ganhar, né? Então, porra, é exatamente isso que o torcedor quer ouvir naquele momento, né? Que é chegar, o cara falar, porra, nós vamos tentar, o Palmeiras é muito grande, e hoje foi um, não, o cara deu a real, porra, ninguém correu, tava ridículo, semana que vem os caras vão dar uma corridinha pra enganar, mas não vai chegar. Vai perder dois, três, mas não vai chegar. E aí acho que, além dessa questão toda, né, do Marcio... É campeão do mundo, né? É, exatamente. É, isso aí é um troço no currículo fortíssimo, né? Como todos os goleiros, grandes goleiros, né? E a gente já citou aqui também, tem uma falha, acho que é atribuída a ele, né? O famoso gol do Manchester United na final do Mundial de 99, né? O Palmeiras tem Mundial? É, infelizmente não tem, né? Apesar de que eles tentaram... Há controvérsias... Sobre um torneio de 1951, né? Massa, é pra outro programa. É, é um tema... Mas vamos falar um programa sobre mundiais. Pode ser. A gente pode discutir se o Grêmio tem Mundial ou não, porque na verdade era a Toyota Cup, né? É importante frisar sobre o Marcos ainda, que ele tem umas passagens muito curiosas, né? Teve um jogo que ele... Alguém levou, acho que o... Enfim, o roupeiro do Palmeiras levou uma garrafa de café durante o jogo. Ele tomou um cafezinho, tava frio, né? Ele tomou um cafezinho. Foi um jogo fora do Brasil. Não, não, esse... Esse do café foi no Parque Atártica. Tenho quase certeza. Ah, então acho que aí o jogo dá a volta... Porque gerou uma polêmica, né? Gerou uma polêmica, não pode. Porque o time é adversário. É cafeína, né? Não, e foi considerado um ato de desrespeito pelo... Isso, é... Certamente não era intenção do Marcos. Ele era frio pra caramba, esse um cafezinho quente. Foi o que ele era, não é só isso. Então, poxa... O cara era uma simplicidade... Que é inversamente proporcional à qualidade. Porque é um baita goleiro. É, um grande goleiro. Não dá pra dizer. O cara foi o titular da seleção. E há passagens históricas na carreira do Marcos. Olha, que ele dá aquela furada sensacional. Que ele sofre sete, né? Ele sofre sete. Revoltado, ele dá um bico e rabo na mola. Esse jogo no Parque Antártica. Sim, sim. Mas o Marcos tem passagens inesquecíveis com a camisa do Palmeiras. Como as eliminações... Pro Asa de Arapiraca, não era ele? Não, não, não. Ele eliminando o Corinthians na Libertadores... Pênalti do Marcelinho. Eu acho que foram dois anos consecutivos, né? 99, 2000. Posso estar equivocado. Mas, 2000 com certeza. Ele defende o pênalti do Marcelinho. E 99 também, né? É. Bem... Pode ser que haja uma confusão aí. Não usaremos o recurso do VAR aqui pra avaliar essa situação. Mas, em princípio, a nossa memória de 23 anos atrás pode estar correta. A imagem dele fazendo a defesa e saindo pra comemorar no gol à direita das cabines... Sai comemorando, né? Os palmeirenses gostam de citar, porque contra Corinthians... Eu vou falar... Assim, eu tive a oportunidade de assistir jogos no Parque Antártica. Era um estádio... No velho? Raiz... Não, no Parque Antártica. Jardim Suspensos do Parque Antártica. É, muito legal aquele estádio. Muito legal. Sabe por que tem esse nome? Ou tinha esse nome? Tinha um nível abaixo, né? Eu sei. Existia um... Um fosso. Que era circulação, né? Exatamente. Exatamente. A torcida entrava lá por baixo pra depois cessar as arquibancadas. Perfeito. Muito interessante. Muito legal. É isso. Deixa eu esquecer aí, né? Bons goleiros. Bons goleiros, né? Eu não sei, né? Não sei, mas pra nós foram, né? Importante. Tem que marcar e acho que o nosso... Não, já encerrou o papo, mas país e Pessanha não eram... País e Pessanha não eram bons goleiros? Que isso, Fogosti? Tá sendo gravado. Ah, ontem? Não, encerrou já. Não, encerrou não. Não, encerrou. Então, estamos falando... Para. Vamos botar isso na tela. Vai, retrô. Como dizia o Belchior, o senhor estava mais angustiado que goleiro na hora do gol. O nosso quadro VAR retrô de hoje, depois do sucesso do nosso primeiro quadro, Botafogo e Santos, 95. Santos e Botafogo, 95. Hoje a gente caminha um pouquinho mais pra trás no tempo e vai buscar um lance de 1982, a final entre Grêmio e Flamengo, terceiro jogo, né? Professor, contextualiza aí pra nós. O campeonato de 82 foi decidido por dois grandes clubes da época. O Flamengo, recente, ia ser campeão mundial no Japão. E o Grêmio seria campeão mundial no ano seguinte, né? Então, eram grandes equipes. Primeiro jogo no Maracanã, 1x1. O Grêmio saiu na frente com o gol do Tonho e o Zico empatou. Foi um... Um golaço. Tonho Gil, catarinense. Tonho Gil aqui de Santa Catarina, né? 1x1. O segundo jogo no Olímpico, 0x0, o que forçou uma partida de desempate. O que no calendário de hoje em dia, por exemplo, seria um absurdo, né? Eu sou contra partidas de desempate. Já aconteceu em Copa do Mundo e assim por diante. O governo italiano da próxima temporada, se terminarem empatados, independente de vitória, saldo de gols, terá uma partida extra. Agora é em 22, 23? Aham. Desconheci essa informação. Eu vou trazendo a informação. Boa. Muito obrigado. Eu sou contra. Enfim. Eu sou a favor. Ok. Vamos continuar discordando. A partida seguinte, a terceira, então, também no Olímpico. O Flamengo fez o gol no primeiro tempo. Gol de Nunes. Famoso chute rasteiro, onde o goleiro Leão... Falhou. Dizem os gols... Os torcedores do Grêmio, né? Infelizmente, tomou gol. E aí vem o fatídico lance. O cobrança de escanteio, a bola fica pererecando na área, presidente. Já usou essa expressão. Usou essa expressão. E, inacreditavelmente, nós vamos ver o lance agora. Estamos vendo. Solta, Lucas. Você vê aqui, ó. Quem bate escanteio é o Renato, né? Não sei se é o Renato. Já cortou para o lance. É absolutamente inacreditável o que foi marcado. Absolutamente inacreditável. Na minha visão, não sei a dos colegas, a bola está dentro do gol. Ou é gol ou é pento. E o Andrade tira com o braço. Resumindo. Ou só você dá gol ou você dá pênalti. O que foi dado? Nada. Segue a jogada. Quem era o árbitro? Oscar Scolfaro. É um árbitro que, na época, era muito contestado, Maurício. É um lance que, assim, ó. Não tenho certeza. A gente tem... É paulista, Scolfaro. A gente tem duas câmeras, é isso? Atrás do gol e a câmera número um. A câmera número um é a que traz, acho que a imagem mais... Por causa da profundidade, né? Pode observar. Nítida, né? Sim. Aquela que dá para ter uma noção melhor do que foi o lance. Eu vejo o seguinte. Aparentemente... A paulista morreu em 2017. É. Que Deus o tenha. Veja aí, ó. É inacreditável esse lance. Não, é impressionante. É inacreditável. Porque é uma asa aberta. A bola está... Independente se ela está lá dentro ou não, é pênalti. Faro ou Grêmio. Eu vejo o seguinte. A única observação que eu faço... E vejam que depois que o Andrade tira a bola, supostamente com a mão, ela também bate na mão do... Acho que do Paulo Isidoro. Ali, ó. É, bate. Sim. Mas aí não tem a bola do contrário. Então aí empurra a bola com a mão para dentro do gol. Aí ia ser no lado. É, pode ser. Mas o que eu vejo... A única questão que eu vejo ali do... Pô, porque deve dar um cagaço, né? O cara está em cima da linha. A bola dentro do gol já. O cara... Vamos lá. Lembra... É um ramalhete de jogadores ali. Lembra do... Jogador do... Do Uruguai lá? Que mordeu? O Suárez. O Suárez da Copa do Mundo. Copa de 2010. É. Contra a Gana. Que levou o Uruguai a classificação nos pênaltis. Nos pênaltis. É, sim. Acabou dando... É, é um lance... Não, pra mim não tem nenhuma dúvida. É um lance de Suárez. Evidentemente que com o VAR de hoje esse... Ah, até porque teria mais câmeras também, né? Provavelmente o nosso glorioso Andrade, campeão... Expulso... Olha, na verdade, gol. Ah, não deu pra ver que se a bola entrou. Mas como? Tem sensório na bola? Isso aí é lance... Manifesto, lance de gol. É expulsão. É expulsão. Sim, hoje com certeza teria sido pênalti e cartão vermelho. Pênalti com uma grande possibilidade do Grêmio assinalar o gol. Com um jogador a mais. O roleiro era o Raul, né? Uma grande possibilidade. Não sei o que você achou. Fala certo. Falei que ia fazer o gol. Mesmo com o Raul. Sabe como é que tu podes fazer essa estatística? Tens que puxar quantos pênaltis o Grêmio bateu naquele ano e quantos ele coberteu. É a única chance de... Não, o próximo programa o professor vai fazer. É a única chance de isso sair do... Digamos que... Meus amigos gremistas vão fazer essa pesquisa. Tá bom. E vão colocar na rede social do professor que tá aqui embaixo. Isso. Pessoal, assim, o próprio Andrade deu um depoimento anos depois, né? E ele não consegue... Ele ri na entrevista. Ele ri, ele diz que ele não lembra. Ah, cara, é constrangedor. Ele não lembra se foi... Ah, constrangedor. Ele age em mão com a cabeça, mas nitidamente é uma asa de urubu ali, né? Constrangedor. Para os meus amigos flamenguistas, infelizmente. Para o nosso amigo Michel, um recado para ele. As imagens desse jogo aí são... Consrangedor. Não, as imagens são sensacionais, né? É a minha época preferida do futebol, começo dos anos 80. As camisas, o estádio, a rede, as bandeiras. Era o quê? 80 mil pessoas no Olímpico? Não, não, não. O Olímpico 70 mil lotava nessa época. É, mas acho que o público deve ter sido algo em torno de... 60 mil. O recorde do estádio Olímpico foi no ano anterior, greve e ponte preta. Não tinha cadeiras na parte superior ainda, foi o recorde do estádio, né? Nunca mais... Nada como alguém que conhece a história, né? Professor é... É, algumas coisas ficam marcadas, né? E esse lance é uma pena. Dói no coração, né, professor? É o pênalti e expulsão. É, era o pênalti e expulsão. Como eu sempre digo... Não adianta chorar. Não volta. Não volta. Passou. Serve de... Passou e o Vá Retrou assinalou. Assinalou. E o Flamengo foi... E eu vou condenar. Foi o campeão de 82. E eu vou condenar. Dois jogos de suspensão pro Andrade. Dois jogos de suspensão pro Andrade.